As coisas por aqui andam sem graça Eu vejo convivendo, convivendo O rio ainda está em sua raça Estou aqui, amor, cadê você? Ela é seguro sem te ver Aumenta o meu querer Não me deixe tão só aqui Essa paixão me mata Meu coração me mata É impossível te esquecer Eu não consigo sem você É mim Já estou lindão E nada Já não sou bom Estou frio aqui, nem me aquecer Ele pode enganecer A mim Eu não sou frio aqui Eu não sou frio aqui Eu não sou frio aqui